O povo de Deus e a paz do Senhor Jesus para todos, nesta manhã eu quero deixar aqui para a igreja, glória a Deus, provérbio 3, 1 e 2, diz a palavra do Senhor Jesus, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão aos anos de vida e paz. Amém, meus amados, minhas amadas? É verdadeira essa palavra, o Senhor Jesus diz para que nós sejam acrescentados dias de vida e anos. É necessário que não nos esqueçamos do ensino que o Senhor nos dá e que guardemos os seus mandamentos, mas muitos o amor se esfria, Muitos não guardam os mandamentos, muitos querem viver nesta terra, mas muitos não querem aceitar o Senhor Jesus como seu único salvador. Não tem outro termo, não tem outro salvador a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados em Cristo? Se você ainda não aceitou Jesus como seu único salvador, aceite, é uma oportunidade para você, amém? Deus abençoe o seu dia e fique na paz do Senhor, medite nesse provérbio, amém? 3, 1 e 2, glória a Deus, aleluia e louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, paz do Senhor!